Final de jogo, irmão, final de jogo, Grêmio 1, Vasco da Gama 0, é, cara, não foi hoje, né, irmão? Jogo difícil, né, gramado horroroso, muita chuva, o gramado horroroso, era um pasto, lama pra tudo que é lado, tá? Dois pontos importantes, aliás, vou falar aqui, já começar a falar da, já analisando o jogo, né? Três pontos importantes desse jogo, tá? Primeiro, o gramado, foi um pasto, né, cara, muito difícil jogar bola naquele gramado, tá? Muito difícil, era lama pra tudo que é lado, pô, difícil jogar, tá? Então, primeiro ponto, o gramado horroroso, né, muita chuva também, gramado horroroso. Segundo ponto, a arbitragem do jogo, o bobão do Renato Gaúcho colocou pressão na arbitragem, malandro, né, cara? Malandro! E aí o jogo inteiro, o time do Grêmio, pressionando a arbitragem. O time do Grêmio tava chato, cara. Tipo do jogo chato de assistir, porque o time adversário, toda hora pressionando, não era nada, pressionava a arbitragem, pedindo cartão, pedindo falta. Time chato, time chato, o time do Grêmio, pressionando a arbitragem. Renato Gaúcho, né, colocou pressão a semana inteira, depois do jogo contra o Corinthians, colocou pressão na arbitragem, 50 segundos, se eu não me engano, teve jogador do Vasco já amarelado, irmão. É, campo, arbitragem ruim, campo ruim, arbitragem ruim. E o Soteudo, cara, o Soteudo, irmão, o Soteudo joga demais. O Soteudo joga muita bola. Pega vídeo meu aí, não é desse ano, não. É vídeo meu do ano passado, do ano retrasado. Eu canso de falar, gostaria muito de ver o Soteudo no Vasco. O Soteudo é craque, cara. O gramado tava pesado, o gramado tava cheio d'água, e o Soteudo jogou pra caramba, parecia que o gramado tava seco, irmão. O cara joga demais. A gente falando aqui, né, no vídeo mais cedo, o Vasco podia trazer um cara de nome, Michael. O Soteudo joga muito mais que Michael. O Soteudo joga muita bola, cara. O Soteudo decidiu o jogo. Foi bem no primeiro tempo, foi bem no segundo tempo, fez o gol da vitória. E o gramado pesado pra velocidade dele. Mas o cara é craque, né? O cara é craque. No lance do gol, a bola veio, ele dominou uma. Dominou, né? Deu mais um toquinho nela. O Rojas e o Paulo Henrique. Dois caras marcando ele. O que ele fez? Chapou a bola no espaço vazio. Fez um golaço, infelizmente. Fez um golaço. Então, pra mim, três pontos importantes do jogo. O gramado horroroso, a arbitragem, que o Renato Gaúcho pressionou. E o Soteudo, que jogou demais. O Vasco vem escalado com o Léo Jardim. Paulo Henrique, lateral direita. Inclusive, o Paulo Henrique tornou o cartão. Vai estar fora da próxima partida, tá? Do Campeonato Brasileiro. Que é só no outro sábado contra o Bragantino. Porque o Vasco enfrenta, no meio de semana, o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Então, Paulo Henrique, Michael, Léo e Piton. Matheus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho. A gente teve o Coutinho aí pela primeira vez de titular, né? Emerson Rodrigues no lugar do Watson. David pela esquerda. E o centroavante, Verrete. Jogo difícil de jogar. O Vasco demorou também, entendeu? O gramado tá pesado, cheio d'água. Tem que dar balão, cara. Tem que dar balão. E outra? É bom até dar balão. Porque o nosso jogador de frente é excelente, que é o Verrete. O Vasco conseguiu um balão no primeiro tempo, cara. Numa jogada de escanteio, um. O Verrete cabeceou na trave, meu amigo. O cara é perigosíssimo. Só que o Vasco demorou a entender isso. E o Grêmio em cima. O Grêmio dando balão. O Grêmio pressionando. E aí entra em outro ponto, que eu sempre falo com vocês aqui, tá? Hoje, eu não gostaria do Michael como meu zagueiro titular, tá? Eu prefiro o João Vitor, tá? E eu prefiro que o Vasco contrate, igual tá falando na mídia, né? Contrate um outro zagueiro top. Pra ser João Vitor e o zagueiro top, a dupla de zaga, tá? Mas eu não vou descartar o Michael nunca. Nunca. Hoje, gramado pesado. O que os times fazem? Bola aérea. E o Michael é muito bom na bola aérea, cara. Muito bom, tá? Muito bom. Gramado pesado, chuva. Ele tem corpo. Ele ganha muita bola no corpo. E ele ganha no alto. Ele ganha na cabeça. Ele ajudou muito. O Michael hoje foi muito bem. Muito bem. Tá? Muito bem. Não posso dizer o mesmo do Léo. O Léo, cara, num jogo onde tem água, ele escorrega. Ele é nervoso. Ele é inseguro. Tá? Ele não ganha uma, cara. O Léo, cara. Dá nervoso ver o Léo jogar, cara. Porque ele não ganha uma. Ele é inseguro, cara. Ele é inseguro demais, irmão. É inseguro demais. Outro dia, acho que foi ontem. Pessoal falando, bigode, você tem que cortar aquele vídeo seu contra o Juventude, o pós-jogo contra o Juventude, que você reclamou do Léo desesperado. Pô, irmão, quase morri aqui. Quase morri. Porque o Léo é isso. O Léo é um jogador inseguro. Ele irrita, maluco. Ele irrita a gente, cara. Ele é horroroso, irmão. Não dá mais, cara. Não dá mais. Teve até oportunidade que eu elogiei ele. Mas ele, cara, com a insegurança dele. Eu não aguento mais, não, cara. Confesso pra vocês. Não aguento mais o Léo. Tá muito inseguro. Muito inseguro. Coutinho no meio de campo. Cara, jogador leve, né? Como é que vai jogar num gramado desse? E ainda sem ritmo. Não é viável, né? Não é viável pro Coutinho jogar num gramado desse. Até tentou um lance primeiro tempo. Ele só jogou um tempo. Tentou um lance de fora da área. Chutou, o goleiro pegou. Teve uma falta que ele bateu na barreira. Mas a barreira também, irmão. Quase em cima da bola. E o árbitro deixando. Claro que o árbitro deixou. Porque o árbitro tava pressionado pelo Grêmio. Pressionado pelo Renato Gaúcho. Pressionado pelos jogadores do Grêmio. Deixou a barreira ficar perto. A bola ia no gol. Mas a barreira andou, maluco. Andou. É um jogo muito difícil pro Coutinho. Que ainda não tá com ritmo. Ainda não tá 100% fisicamente. Gramado muito pesado. O Emerson Rodrigues. Cara, eu vou te falar. Já não senti firmeza nesse cara, não. Teve um lance. Ele recebeu, irmão. Na velocidade. Tudo bem. Gramado pesado. Mas ele recebeu na velocidade. Um contra um. Se ele passa pelo cara, ele faz o gol. Um contra um. Ah, se enrolou todo. Se embananou na bola. Ó. Pra contratar jogador igual a Emerson Rodrigues. Eu prefiro que o Vasco não contrate ninguém, tá? É melhor não gastar dinheiro. Pra contratar um jogador desse. É melhor não gastar. Um ataque. O David, embora seja um jogador muito forte, não conseguiu jogar bem hoje. Não conseguiu ter um bom desempenho, né? Eu acho que foi 0x0 primeiro tempo. Segundo tempo. O solteiro do deitando e rolando. Cara, primeiro tempo o solteiro do deitou e rolou pra cima do pitom. Depois, segundo tempo, ele começou de novo em cima do pitom. Mas aí trocou o lado. Foi pro lado direito. Acabou fazendo o gol pelo lado direito. Com dois marcadores. Jogador fora de série, irmão. Jogador top. O solteiro é jogador top. Melhor jogador da partida. Por isso decidiu. O treinador do Vasco, Rafael Paiva, fez algumas alterações. Tirou o Coutinho no intervalo. Provavelmente porque o Coutinho só poderia jogar 45 minutos mesmo. Pra não estourar. Colocou o Paie. Cara, o Paie tá fora de forma. Errou alguns domínios. Ele não erra domínio. Errou domínio. Errou domínio. Ele tentou alçar a bola na área. Não conseguia. Jogava a bola a meia altura. Teve uma falta perigosa, cara. No bico da grande área. Ao invés dele cobrar no retângulo do gol pra alguém encostar na bola, fazer o gol, cobrou pra fora. Paie, irmão. Fora de forma. Fora de forma. A bigode tá pegando no pé do Paie. Irmão, o jogador que ganha 1 milhão e 300, se a gente deixar frouxo, maluco, tem que pegar no pé. Ele ganha bem pra isso. Ele ganha bem pra isso. Tô doido pra ele voltar a queimar minha língua. Porque no começo eu falava bem dele. Fiquei super satisfeito quando eu vi que nesse ano ele emagreceu 8, 9 quilos pra jogar. Tava doido. Tava sequinho. Tava doido pra arrebentar no ano. Foi bem no Carioca, mas no Brasileiro, meu amigo. Até agora. 19 partidas. Foi bem em uma contra o Vitória da Bahia. Tô de olho sim no Paie. Hoje não foi bem de novo, mas tudo bem. Vou dar um desconto. Gramado pesado. E ele voltou agora, né? Voltou agora a jogar. Depois o treinador, Rafael Paiva, também eu vou te falar, irmão. Tá começando a querer inventar, tá? Tá começando a querer inventar. Tirou o Michael. Deixou o Léo em campo. Que tava bem. Deixou o Michael. Aliás, deixa eu consertar isso aqui. Que essa substituição eu fiquei tão puto. Eu tô até embaralhando na cabeça. Ele tirou o Michael, que tava bem, ganhando tudo no alto, tá? Ganhando tudo no corpo. O Rafael Paiva tirou o Michael, que tava bem. Continuou com o Léo dentro de campo, inseguro. E colocou o Rojas. Ó, irmão, não dá pra entender uma parada dessa, cara. Não dá pra entender, tá? No começo, a gente viu que o Rojas, né? Entrou pra fazer a lateral. O Paulo Henrique avançar e tal. Mas não deu certo. Aí ele acabou trocando. Botando o GB, que é um garoto. Também não apresentou tanta coisa. Depois tirou o Paulo Henrique. Colocou o Puma. Funcionou nada, né? Não funcionou nada hoje. Mas até tem que dar um desconto, né? Não funcionou porque o gramado não tava legal. Foi uma derrota normal. O Soteudo arrebentou com o jogo. Fora de casa, contra o Grêmio. Não é desespero, não, tá? Ah, Bigode, mas o Vasco perdeu mais uma. Duas partidas seguidas, duas derrotas. Pô, contra Atlético Mineiro, fora. E contra o Grêmio, fora. Se você estiver desesperado, você é maluco. Você é maluco, tá? Duas derrotas normais dentro do padrão do futebol brasileiro. Você pega um Atlético Mineiro fora, você pega um Grêmio fora, é normal perder, tá? Agora, irmão, é trazer os dois reforços que o Pedrinho tá querendo. O zagueiro top, o atacante top, tá? Dar uma encorpada melhor nesse elenco. Que o Vasco briga no alto. Agora, o senhor Rafael Paiva, não fica inventando, tá? Não fica inventando. O Léo é inseguro. O Léo é inseguro dentro de campo. Você me tira o Michael? Pô, me explica uma parada dessa, irmão. Me explica, porque eu não entendo. Eu não entendo, tá? Não entendo, não entendo, não entendo. Alguém, se puder me explicar, por favor, me explique. Vasco continua em décimo primeiro, com 23 pontos. Joga no meio de semana a Copa do Brasil, jogo de ida contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, tá? E no sábado volta a jogar no Brasileiro contra o Bragantino em São Januário. Jogo que o Vasco precisa vencer, tá? O Bragantino hoje perdeu em casa pra Fluminense, maluco, tá? Perdeu pra Fluminense dentro de casa. O Vasco precisa vencer o Bragantino na próxima rodada. Queria que você deixasse sua opinião aqui sobre o jogo de hoje, né? Grêmio 1, Vasco 0. Como foi que você viu essa partida do Vasco? Concorda com o bigode? Discorda? Enfim, deixa seu comentário aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.